Olha, gente, quando eu quero fazer um barradinho simples, rápido, e eu quero fazer vários, eu vou nos meus aviamentos, pego os meus aviamentos, pego o tecido escolhido e pano de prato, tá? Dei uma pausinha ali, ó, aviamentos, eu pego tudo que eu achar, então eu vou fazer de Natal, pego lá tudo que eu tenho verde e vermelho. Pego cianinha larga, aí cianinha douradinha, fina também, peguei, passamanaria dourada, ó, passamanaria dourada. E eu já vou pensando em todos os acabamentos que eu vou fazer, tudo pra que sejam peças rápidas, práticas e que sejam bonitas, tá? Pego meu tecido, quando eu quero fazer assim, uma grande quantidade, pego meu tecido, corto meu tecido em 15 centímetros, pela largura do pano de prato, mais 4 centímetros, ó o meu dedinho, mais 4 centímetros, tá? Por que 4? Dois pra sobrar de um lado, dois de outro. Então, esse é o meu barrado de pano de prato básico. Vamos lá? Vou mostrar pra vocês rapidamente. Faixa de tecido medindo 15 centímetros, mais, pela largura do pano de prato, mais 4 centímetros. Eu começo pregando o meu, um dos aviamentos, como eu falei pra vocês, vocês podem colocar o aviamento o que quiser. Eu gosto também de fita de gorgurão, cianinha, passa-manaria, viés, tudo, ó. Então, comecei colocando o meu bordado inglês. Eu já cortei aquelas ondinhas na parte de cima com uma costura de segurança. Na parte de cima do meu barrado. Em seguida, então, eu coloquei, vou botar aqui pra mim um pouquinho, pra eu costurar o meu barrado na parte de cima, eu coloco direito do meu bordado inglês pra cima também, tá bom? E aí, eu vou, nesse daí, eu coloquei depois a passa-manaria. A passa-manaria, eu vou colocar ela, é, direito com direito. Então, aqui, o lado direito dela, ó, eu vou deitar ela dessa forma, tá? De forma que o trabalhadinho dela fique pra parte de baixo do meu pano. Vamos dar uma olhada lá, que eu tô falando. Já leio o que vocês estão me dizendo, tá bom? Vou prender, também, com uma costurinha, meio centímetro, mais ou menos, uma costurinha de segurança. Porque agora, depois, a gente vai virar essa passa-manaria pra cima, e aí, nosso pano de prato, nosso barrado, já tem o acabamento na parte de cima. Terminando aqui, eu já tenho um tipo de barrado pronto. A hora que eu tô fazendo, gente, eu vou inventando. Eu, um, coloco a passa-manaria, no outro, eu vou com viés. Vou inventando. Agora, pego o meu pano de prato, na parte de baixo dele, marco o meio, já que eu quero que sobre dois centímetros de cada lado. Marco o meio na parte de baixo, também, do meu barrado. Coloco o meu pano de prato com o lado do avesso virado pra cima. E o lado direito do meu barrado, encostado nele. Vou alfinetar, e vou passar uma costurinha. Enquanto eu tô alfinetando ali, eu vou lendo o que vocês estão me dizendo, tá? Pra não perder nada. Ana Gonçalves, esse ano, cimentei meu conhecimento em bordado eletrônico. Que bom, Ana! Fico feliz! Olha lá, gente, dobrei a lateralzinha pro lado da frente, tá? Essa é uma das formas de fazer. Assim vai ficar mais fácil quando eu desvirar. E tô passando uma costurinha prendendo, barrado, na parte de trás do meu pano de prato. Deixa eu ver o que mais vocês estão dizendo. Costura, quero muitas dicas. Legal, Vanessa! Que bom! Boa tarde, Vonette Nani. Seja muito bem-vinda. A Silvia Leitão disse, eu quero entrar no grupo. Silvia, o link pra ser membro do canal está aqui no chat. Você encontra aqui mesmo. Lá você vai ter mais informações. Então, é só clicar no link pra você fazer parte também. Depois de prender, eu vou passar uma costurinha no lado da frente do meu pano de prato. Prendendo a margem de costura do barrado, aquela margem que eu usei pra prender um no outro. Coloquei a margem de costura pro lado do pano de prato. E a minha costurinha tá lá no pano de prato. Tá? Isso vai fazer com que você vire mais fácil, que fique mais certinho na parte de baixo. Ó, agora eu termino de dobrar, como eu já fiz a dobrinha pra frente, termino de dobrar, acerto as partezinhas de cima ali. E viro a minha passamanaria pro lado de cima, tá? Quando eu virar a passamanaria pro lado de cima, como a gente já... vou fazer uma simulação aqui, tá? Ó, costurei minha passamanaria aqui. Vou até pegar meu bonequinho, ó. Costurei minha passamanaria aqui, dessa forma, tá? Prendi ela aqui com uma costura. Quando eu virar, eu vou dobrar fazendo isso daqui, ó. Vou colocar bem de perto pra vocês verem. Já vai dar o acabamento no pano de prato. E a gente, quando você dobrar, vai ficar só essa partezinha aqui pra cima. Deixa eu acertar ela bem aqui, ó. E assim, a parte crua do tecido vai tá dobrada. Vamos lá ver de novo. A Josi disse, quem não é membro, deve se tornar com certeza. Não vão se arrepender. Tem muita coisa linda e muito aprendizado. Muito obrigada, Josi. Fico muito feliz que você tá satisfeita. Olha lá, tô virando certinho. Eu tô virando aqui pra ajeitar pra vocês. Antes de passar a costura definitiva, eu gosto de passar ela no ferro. Que fica bem mais bonitinho, tá bom? A Ana disse, é bem verdade, Josi. É só vantagem ser membro. Muito obrigada, Ana. Que bom também. Fico muito feliz. Boa tarde pra Almerinda. Não esqueçam de deixar seu like, por favor. Boa tarde, Marley Pirose. Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui comigo mais uma vez. Estamos fazendo um barradinho bem simples. Eu sei que muitas de vocês dão show na costura. Mas, daqui a pouquinho, a gente vai pro bordado. É porque tem pessoas de todo nível. Eu sei que aqui no grupo eu tenho bordadeiras excelentes. Tenho costureiras excelentes. E tenho também bordadeiras iniciantes, costureiras iniciantes. Por isso que eu tô mostrando o passo a passo, tá? De um tipo de barrado. A partir desse barrado, você vai desenvolver vários barrados. Como você vai ver nos meus paninhos ali. Que esse, o meu bordado inglês, tá lá em cima. Num outro, tá embaixo. Num outro, nem tem bordado inglês. Usei um outro tecidinho. Então, é legal aprender o conceito do barrado. O conceito do barrado é uma faixa com acabamento na parte de cima. Acabamento na parte de baixo. E algum enfeite que você ache adequado pro seu pano. Esse é o conceito do barrado. E quando eu tô bordando, normalmente eu já tenho em mente o que eu quero bordar. Enquanto eu tô fazendo o barrado, o que eu quero bordar nesses panos? A Marley disse que chegou atrasadinha. Me distraí com o time de futebol. Que time que eu... Você palmeirense. É isso, né? Eu ia perguntar, mas eu acho que eu já sei. Olha, esse é um dos barradinhos. Aqui eu só vou mostrar a parte de cima de um outro. Que é com cianinha. A cianinha você pode pôr por cima, depois de tudo. Ou você pode colocar dessa forma, costurando na parte crua do tecido da parte de cima. Bem no meio da cianinha, pra fazer a mesma coisa que a passa na manaria. Virar. Tá bom? Marley, me conta então se valeu a pena e se seu time ganhou. Agora que eu fiquei curiosa. Olha lá. Tamo passando aquela costurinha na cianinha. Pode ser a cianinha grossa ou fina. Eu acho a cianinha um clássico. Tem gente que acha a cianinha coisa de velhinho ou antiquado. Me conta vocês aí. Me conta você aí o que você acha. Você acha antiquado a cianinha? Não tem problema que eu acho um clássico. Se você acha antiquado, não tem problema. Mas eu acho um clássico. Então me conta o que você acha da cianinha. Tô passando a costurinha. E agora eu vou virar. A Vanessa disse que vai tentar. Tenta, Vanessa. Você tá lá no grupo. Se tentou, surgiu uma dúvida na hora de fazer. Pergunta lá. Sempre tem... As meninas são show de bola. Ali a gente tem gente super experiente. Vale a pena tentar. Esse daqui, como vocês estão vendo. Eu tô fazendo de forma diferente ali. A lateral eu deixei solta pra dobrar depois. Mas a cianinha eu já dobrei e tô passando a costurinha. A Marley disse que ainda está no segundo tempo. Eu não sou fã de futebol. Mas quando alguém me fala, meu time tá jogando, eu sempre tenho curiosidade de saber quem tá jogando contra quem. Como é que tá o jogo. Então, assim, na verdade, assim, eu gosto de futebol. Só não tem um time pra mim. Pra chamar de meu. A Josi disse, eu amo. Fica lindo as coisas com cianinha. Também acho tão fofinho. E a Vanessa também disse que acha fofo. A Josimara é... É Flamengo. A galera gosta também do futebol. Legal. Como eu falei, eu gosto do jogo. Só não tem um time do coração. E juro que é verdade, viu? Não é pra não desagradar alguém. Não é porque realmente nunca consegui. Por empatia ao meu marido, eu acabo torcendo pelos times, pelos clubes do Paraná. Que é o que ele torce. Então, eu acabo torcendo também. Mas ele também não tem um time só. É assim, simpatia pelos times do Paraná. Olha lá. Vocês estão vendo que o meu bordado inglês aqui tá na parte de baixo. A gente só vai mudando. E aí, nesse daí, o pano de prato fica um pouco maior. Vou passar aqui um pouquinho pra mim. Por que que, às vezes, eu faço um barrado? A grande maioria, ele tem 15. Mas, às vezes, eu colocando o bordado inglês embaixo, ele vai ficar maior. Por quê? Porque eu quero um bordado maior. E aí, eu quero o meu pano de prato maior. Ou eu quero um bordado que é muito baixinho. Eu faço o meu barrado, às vezes, com 17. Eu corto com 17. Acho que ele vai finalizar com 15, tá? Então, assim, eu gosto de pensar no que eu vou bordar. E aí, eu vou definindo também o meu barrado. A Edna também adora cianinha. Que bom, gente. Eu achei que era só eu, sabia? Eu falei, eu acho que elas vão achar antiquado. Mas, se achar, não tem problema. A gente continua, amiga. Todo trabalho fica bonito com cianinha ou bordado em inglês. Depende do gosto. É, eu também gosto bastante. Assim como eu gosto de crochê, eu gosto muito de clássicos. A Maria Martinha falou isso. A Vanessa, as meninas são ótimas. Todas têm ajudado muito. Tô amando o grupo. Obrigada, Vanessa. Que bom. Olha lá. Então, é mais um tipo de barrado. E agora, a gente vai para os nossos bordados. Os bordados, eu só vou deixar...